Ah, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. Tum-tum-tum-tum-tum-tum. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui, a gente vai fazer um jogo da Mímica. É isso? É isso, Mímica... Mimicudos, tu é boa? Tu é boa em Mímica, Camille? Tu gosta de jogar Mímica? Eu gosto. Não sei se eu sou boa, mas... Eu tô boa, tive sorte com o primeiro, então... Deus esteja comigo. Alô, Bruno? Ele tá fazendo a Mímica. Já reúne o pessoal aí da tua casa? Não, não agulmero, só reúne. Cada um no seu canto pra assistir esse vídeo. Mais um vídeo super especial pra tu. E vamos começar, que agora estou animada pra ser ruim. Porque eu sou ruim nisso, vamos ver. Querido diretor, as instruções. Cada um de vocês tem 30 segundos pra fazer a Mímica. Vai mandar pra quem... Quem acertar a Mímica ganha um ponto. E quem está fazendo a Mímica também ganha um ponto pra vocês. Tá, mas então a gente vai... Ah, por isso o celular tem que estar perto, porque eu tenho que olhar pra vocês agora. Exatamente. Quem começa? Vocês podem escolher. Vai tu, Bruno, gracinha, então. Tá, me manda, Rafinha. Bruno Correia, o número de 1 a 35. Eita, 34. 34. Bruno, a sua palavra é esta que está no teu WhatsApp. Tá, valendo. Ai, meu Deus. Acordando. Preguiça, acordando. Preguiça. Quem falou primeiro, preguiça? Eu. Matheus falou primeiro. Eu não acredito. Vamos subir. Vai, Matheus. Vai, manda aí minha palavra. Escolhe o número, por favor. 8. Ai, tô dando pausa, gente. Eu sou muito ruim. Fofocar, comer. É, fofocar. Rato, rato, camundongo. Rue, esquilo. Rue do quê? Vale, que esquilo. Tocorra, esquilo. Travou. Caraca, mas isso é um rato, Matheus. Isso é um rato. Mas o esquilo é o roendongo. Não, não, não. Esquilo é assim, ó. Rato é assim. Ah, mas isso é o seu esquilo. O meu esquilo vem numa pegada aqui. Rato. Ah, eu já falei primeiro agora. Arrasou. Gabi, escolhe o número de um, é 35. 7. Como é que você já faz, gente? Comer, beliscar, nojo, hein? Azedo, azedo. É, salgado. É, amargo. É, engajando. Matheus acertou. É, o quê? Gente, eu tô aqui, tô, hein? É, o quê? Amargo. Amargo. Eu, nojo, asco, ranço. Agora, só idiota. Corona, Gomes. Amargo. Eu mesma. Tu tá sem câmera. Por favor. Tu tá sem câmera. Seis. Eu vou ver só a coisa do Rafinha e já vou me mostrar aqui. Calma. Calma? Não se rite. Ah, Rafinha, tu tá de sacanagem, cara. Vai, 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 vai. Esconder-se. Escondida. Minhoca. Desabroxando. Aflorando. Desabroxando. Nascendo. Crescendo. Semeando. Semeando. Adubando. Eu acertei? Desabroxando. Abroxando. BROCAM! Crescendo. Crescer. Evoluir. É, nascer. É, 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 deixa eu ver. Deixa eu ver, tá, tá... Semente. Boa, Matheus! Semente, semente. Ah, deixa a noite mesmo. Não tô ganhando. Gente, mas a minha performance foi incrível, olha, foi incrível, não foi? Foi. Como assim? O Matheus tá muito bom mesmo e ele tem que ganhar esse jogo porque, olha, ele tá pegando ali uma sacada que só deu. Eu tô vindo, ó, pá, 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 pá. Bruno Correia, sua vez. Tá. Escolha o número. Ah, é, dois. Por favor. Três, dois, um, palhentos. Ah, vai o Bruno. Dormir, correr, ajeitar, entregar, prender. Professor. Professor ensinar. Gente, ele é muito rápido. Viu, o que tá acontecendo? Tirei ele do jogo, não tá valendo. Caraca, bateu. Número dez. Por favor. Vai, quero ver. Preparados? Aham. Três, dois, um, palhentos. É, ruendo, nascendo, flor do rosto. Pinguim! Caranguejo! 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 Boa, Caranguejo! Eu tava pensando como é que o nome do negócio que ando de lado. Obrigado por todas as energias, galera. Dezessete. Ai, gente, tô ansiosa, gente. Encaixar, cruzar. Cadê a água? É... Cadê a água? What? Agora sou idiota. Vamos de nove. Vai, mano. Ó, gente. Sereia, cobrador, entregando caixa. Entregador. Como é que se chama? Tem negócio. Despachante. De cartório, documento, ata, pasta. Computador, terra plana, bilheteiro, carteiro, bilhete, ingresseiro. O Matheus falou, Matheus falou, Matheus falou. O Matheus tá com tudo! Eu peguei aqui, ó, no quadradinho, ó. Eu já visualizei a briseria. Era o quê? É bilhete. Era bilhete, ele falou depois. Caraca, mano. Vamos para a nossa última rodada, ok? Bruno Correia. O quê? Meu número é o... Doze. Vai, Leandro. Bruno Correia, dançando, se amassando, namorando, se beijando. Beijando, pegação. Amor, ficando. Casal. Casal. Carnaval. Casamento. Pedido de namoro, noivado. Pedido de noivado. É... Divórcio. Divórcio. Sei lá. Casório. Alando, casório, divórcio. Lua de mel. Padrinho. Apaixonado. Amor. Pombos, pombinhos. Apaixonantes, apaixonados. Apaixonantes, paixão. Paixão de fogo, paixão cruel, paixão gelo. Paixonite, paixonite. Acabou. O que que era? Romance. É o quê? Ah, romance é romance. Amor é amor. E um lance é um lance. Tum, dum, dum. Tum, dum, dum. Que loucura. Seu número. Cinco. Vai, Leandro. Teclando, digitando, enviando. Digitando. Recebendo. E-mail. Imprimindo. Conectando. Mn, RPG. Eu não tô vendo, Matheus. Associação. Teclando. É, copiando. Taxifando. É, é... É, é... Negociando. É, chat. Live. Streaming. Fax. É... É, mundo global. Carrinho de rolimã. Enviando globalmente para uma pessoa. Eu não tô conseguindo pegar isso. Anotação. É... Celular. Tablet. Rascunho. É, notícia. Deslizão. Internet. Arrasou, Camille. A Camille falou quando acabou. Internet. Tá, agora saiu. No último minuto. Não, Camille. 27. Ah, é, Camille. Valendo. Nadando. É... Discoção. Soldado. É, passeando. Bandeira. Bandeira. É, Japão. Presidente. Chapéu. Rei. Rainha. Engenheiro. Rei. É... Príncipe. Reinado. Reinado. Reino. Reino. Rei. Realiza. Realiza. Castelo. Castelo. Soldado. Oh! Agora Bruna Gomes, vai. Pra encerrar, Bruna Gomes, seu número. Suco. 22. Valeu. Casa, casinha. Presente. Pega um sanduíche. Natal, Natal. Pega um pacote. Recebidos. Pilha de presente. Escala. Montanha. Papai Noel. Bolo. Bolo. Vendedor. É... Pega... Correios. Correios. Batata. Tapa. É... Papai Noel. Embrulho. Papai e mamãe. Casinha. Não sei. Mamãe Noel. É... Embrulhador. Embrulhar. Pure... Ai. Era o quê? Perdi de novo. O que era, gente? Era o quê? Tijolo? Ué? Puta. Nossa. Ela fez certo ali. Ela passou a massa e pum, tacou no tijolo. Olha, gente. Eu tentei construir uma casa de tijolos. Pega... Correios. Batata. Tapa. Mas eles não pegaram aqui. Ninguém pegou nem Gamene. Nem Bruno, nem Matheus pegaram os meus tijolos. Para a minha construção de minha casa. É verdade. Tu foi bem. Tu foi bem. Ô, ô, ô. Brumim, como é que ficou esse placar de Meu Deus, então? Então vamos lá. Em último lugar... Brum... Em penúltimo lugar... Bruno Corrê. Ah! Nossa, não tá tão ruim. Segundo lugar... Camille. Ah, tá bom. Em primeiríssimo, Matheus Marinho. Tem nem graça. Tem nem graça. Tem nem graça. Tem nem graça. A chão foi bem barata. Matheus tava com cola. Gente, eu arrasei. Matheus tava com cola. Ó, eles foram demais. Eu já sabia que eu era ruim mesmo, mas eu acho que eu peguei pior nas palavras. Bilhetes, tijolo, esse tipo de coisa. Não tive muito aí, né, a prospectar as procuridades da felicidade. E não fui muito feliz nas escolhas dos meus números, gente. Mas comente aqui embaixo qual foi a melhor mímica pra você. Não esquece de se inscrever nesse canal de Meu Deus, gente. A gente se espera aqui pro próximo vídeo. Tem vídeo pra maratonar. Não esquece de compartilhar o nosso canal com o amigo, que é feito com muito amor. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau, gente. Ah, que abuso, hein? Deixa eu ver o que que é. Ah! Eu não quero mais brincar, gente. Bem, tchau, gente. Beijo!